Você tem de tão sagrado pra me dizer que precisamos vir a uma igreja. Nós não precisávamos vir a uma igreja. É só um ponto de encontro. Então, podemos ir pra outro lugar. Por quê? Você não gosta de igreja. Pra falar a verdade, eu não gosto desse tipo de vela. Incenso. As pessoas aí falando baixo, cochichando. Vem cá, senta aqui perto de mim. Você já gostou de igreja? Eu me lembro. Quando nós íamos à capela ou na fazenda. Às vezes nós ficávamos o dia inteiro. Mas não era pra rezar. E muito menos pra ficar olhando pro altar. Você não perde o hábito de ser irreverente, né? Mudei muito pouca coisa a vida inteira. Nasci pronto. Quer dizer, mal acabado. Mas pronto. Como assim nasceu pronto? Porque acho que não me falta mais nada. Tenho tido... Muito pouca coisa na minha vida. Mas acho que é o que eu tinha que ter mesmo. Te falta ser feliz. Ou você acha que é pouco? Acho tarde. Você não acredita que a vida ainda te reserva alguma surpresa? Que ela ainda tem alguma coisa pra te dar? Que ainda não te deu? Mas o que é que você tá falando? Eu tô querendo dizer... Que ninguém nasce pronto. Acabado. Só quando você fecha os olhos e morrem. Enquanto você tá vivo, Pedro. Sempre há chance de acontecer alguma coisa surpreendente. Por exemplo, um avião cair em cima da cabeça da gente aqui. É. Pode ser. Mas também pode acontecer alguma coisa muito boa. Você continua mal criado. Respondão. Não mudou nada do Pedrinho pro Pedro. Você, ao contrário, passou por muitas transformações. Por isso é mais completa, melhor do que eu. Foi se aperfeiçoando com... Com os animais depois de cruzarem muitas vezes. Você achava que eu era uma porra tranca. E me tratava como se eu fosse mesmo. Não gostava do jeito que eu te tratava. Gostava. Agora não gosta mais. Agora tudo mudou, Pedro. O potranca fica bem numa menina de 17, 18. No máximo 20 anos. Uma época em que você saiu da fazenda e me deixou esperando por você. Nunca vai se esquecer disso. E você... esqueceu. Não. Mas do que eu mais me lembro... Sempre... É das nossas juras de amor eterno. Pra quantas mulheres você fez esse mesmo juramento? E de quantas você ouviu a mesma coisa? Mas eu só acreditei no nosso. Éramos capazes de viver e de morrer um pelo outro. Éramos. Eu ainda sinto que... Posso viver e morrer por você. Mas também sinto que você não é capaz da mesma coisa. A vida me deu outras razões. Pra viver e morrer por elas. Seus filhos? Meus filhos. Por isso eu nunca pensei em filhos. Eles aprisionam... Isolam a gente do resto do mundo. Eu vejo isso... Pelos meus amigos. Por você. Até pela dona Alma que trata o Edu como se fosse filho. Não consegue fazer nada que não seja voltado pra ele. Se preocupa... O dia inteiro, 24 horas. Como é que pode se dedicar assim a uma pessoa... Mesmo sendo filho? Você vai saber. É. É eu. Tô velho demais pra pensar no bebê em casa. Chorando. Ficando doente. Preocupando de todo jeito. Um dia porque eu vou ocultar mole. Outro dia porque eu vou ocultar... Você tá numa igreja. Tô falando em filhos e crianças. Tem a sua mais sagrada do que eles. Tô falando em filhos. Mas ela me diz. Você me chamou aqui por quê? Pra me falar sobre filhos. Eu vim mesmo falar com você sobre filhos. Falar o quê? Falar o quê? Eu... Eu tô grávida. Grávida. De um filho seu. Daquela noite. Posso. Eu pensei. Tem certeza. Eu fiz o teste. Eu fiz o exame de sangue. Eu tô grávida. Por isso me chamou aqui. Acha um pouco. Não. Você tinha mesmo que me contar. Eu queria saber se você ficou feliz com a notícia. Estou. Júlio. Apesar. Como eu disse. De me achar muito velho. Pra ter uma criança me puxando pra calça. Você. Tá feliz? Muito. Me dá um beijo. Pra quê? Como por quê? Vamos ser pais de uma criança. Mesmo sendo sem querer. Estamos de parabéns. Temos que comemorar. Um filho que deveríamos ter tido há mais de vinte anos. Um filho que devíamos um ao outro. Lembra do que eu te falei naquela noite na sua casa? Que com você eu teria um filho. Se eu pudesse voltar atrás. Eu teria um filho com você. Só com você. Esse filho que você queria ter tido comigo há vinte anos atrás. Nós tivemos uma filha, Pedro. Nós tivemos uma filha, Pedro. Como isso é possível? Quando você saiu da fazenda, você me deixou grávida. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu só vinha ter certeza muitos dias depois. Não é possível. É verdade. Não acredito. E tu fala baixo. Não é verdade coisa nenhuma. Senta aqui. Senta aqui que eu vou te explicar tudo. Eu não quero ouvir. Por quê? Por que escondeu este de mim durante tanto tempo? Por que fez isso comigo? Por quê? Eu tenho como explicar. Está querendo ganhar o quê? Um filho meu na barriga e outro há mais de vinte anos. O que deu em você? Ficou louca? Ou pensa que eu sou um idiota? Fica calmo, Pedro. Deixa eu explicar. Não quero ouvir mais nada. Você não tem o direito de fazer isso comigo, nem com ninguém. Fala assim. Você vai ouvir tudo até o final. Eu não tenho nada para escutar. Tem sim. Você que pensa que não. Desconfio de você, Lena. Me chama aqui, me agrada para dizer que está grávida. E depois muda, conversa e fala em outro filho. Deixa de ser turrão, Pedro. Você está com medo de quê? De ter sido pai? De ser pai? Ou você só é homem quando se deita com mulher? É isso? Eu tenho medo de que não seja meu. Eu não estou afim de assumir filho dos outros. Quem sabe até do livreiro. Fique com o filho para você. A Camila é tua filha. A Camila. A Camila. É nossa filha. A Camila. Tchau, tchau.